Muito boa tarde e bem-vindo ao Estúdio das Mães TV FM, que hoje recebe Manuel Tavares, Presidente da Associação de Festas, em honra da Nossa Senhora de La Salete. Muito boa tarde, Manuel. Queríamos saber, então, como será o programa das festas deste ano de 2021? O programa das festas deste ano, portanto, em princípio teríamos arrancado com as festas normais, porque não tínhamos nada a encontrar com que não pudéssemos fazer as festas. A partir do momento em que veio a ordem do governo a dizer que não poderia haver festas, tanto festas e romarias, na parte que era mais dedicada aos artistas, não é? Sim. Aí tivemos que parar e, assim, paramos com o pedidório. O resto, normalmente, vai-se fazer normalmente as festas, o resto são as farturas, vai ter os divertimentos e, em cima, e vai ter também divertimentos onde é hoje o parque, onde era o parque de campismo, vai ter divertimentos para as crianças só. E mantemos tudo. O parque vai ser, este ano, totalmente iluminado. O ano passado foi só uma parte. Este ano vai ser totalmente iluminado. Vai-se manter, na mesma, o domingo, só um dia de forro. Ok. O dia de artifício. Em vez de ser domingo e segunda vai ser só o domingo de forro, de artifício. A parte religiosa vai ser como o ano passado, assim que está combinado, assim que estamos falados, com a paróquia, com o Padre José Manuel. Portanto, vai-se manter as festas. Para quem não sabe, como é que então foi no ano passado? Para quem nos estiver a ver e não soube, como é que foi no ano passado? O ano passado foi uma coisa, quer dizer, manter-se a mesma tradição, não se pode fazer o que se podia fazer dos artistas e a aposição foi feita nos modos que foi, portanto, a Santa foi em cima do carro. Este ano mantém-se a mesma coisa. Se calhar outro percurso, porque eles vão estudar outro percurso, porque o Padre José Manuel tinha-me dito que iam ver outro percurso. Portanto, é igual. As festas da Salete mantêm-se para não fugir da tradição disso. Em termos de apoios para a associação, vocês tinham feito um peditório para as pessoas. Como é que vai funcionar isso, não havendo os tais conceitos? Sim, sim. Nós arrancávamos com o peditório porque não havia nada em contrário. Se soubesse encontrar, não arrancávamos com o peditório. Como não havia nada, arrancávamos com o peditório. A partir do dia em que fomos confrontados com a situação, tivemos que parar o peditório. Esse peditório, as pessoas que deram a estampa ao peditório, que fica bem esclarecido, as pessoas que deram a estampa para o peditório, para o ano, não são, ninguém da comissão de festas vai bater à porta, às todas as pessoas. As pessoas que deram, o dinheiro fica para o próximo ano. O dinheiro é retido para o próximo ano. Mas o resto, não há, porque ao princípio houve aí umas certas confusões de que aquilo fazia o dinheiro, não sei, o dinheiro é tudo. Passa para o próximo ano. Passa para o próximo ano. E, Manuel, como é que se sente sendo presidente? Já não pôde fazer grande coisa no ano passado, neste, estava entusiasmado e não vai poder outra vez. Como é que se sente? Olhe, sinto-me triste. Sinto-me triste. Sinto-me triste não fazer, porque o ano passado foi confrontado com um problema, não é? Este ano, a repetição, sinto-me triste porque são dois anos seguidos. Espero bem, espero bem, e que a nossa sede lá se lete, que olhe por nós e por povo alivarense, e por todo o povo, não é? Mas principalmente povo alivarense, para que nós consigamos fazer, à terceira que seria do mesmo. É verdade, todos nós esperamos. E eu, ano triste, ano triste porque é uma pessoa que queria fazer qualquer coisa diferente, das festas, programa bom, e é confrontado com isto e ficas animado, portanto, mas vai correr tudo bem, os alivarense que tenham mais um ano de paciência, que para o ano as coisas vão estar tudo bem. Sr. Manuel, em Setembro, estava-me a dizer que vai haver, para quem quiser ser sócio, vai haver essa oportunidade. Sim, portanto, há a associação, portanto, nós falamos comissão de festas, que não é, agora é a associação de festas. A associação, a partir de Setembro, vai, vamos reunir e vamos dar a possibilidade, damos a possibilidade, que os estatutos pedem, os estatutos, que podem entrar para sócios, vamos depois discutir o valor da joia, não é, de uma cota mensal e agradecemos que todos entrem para sócios da associação. Porque a associação assim fica, fica confortável, mais composta e amanhã os próprios sócios estão sujeitos e têm o seu direito de dizer assim, vamos apresentar uma lista e assim é que é, democraticamente, é que as coisas funcionam e é bom. Sr. Manuel, quer deixar uma mensagem para todos os alivarenses? E uma mensagem que quiser revolver-nos é que, olha, corra tudo bem, que tenhamos muita saúde, que nada nos calhe, a nós e a todo o povo, não é, mas isto é um presente que nos bate à porta. E vamos ter coragem que eu espero que, para o ano, a nossa célula assalente vai ter mesmo uma festa. A festa. Obrigada, Manuel, pela sua disponibilidade em estar aqui. em esclarecer em todos os alivarenses esta situação. Ficamos por aqui com esta mensagem de esperança do presidente da associação, em honra das festas da Nossa Senhora de La Salete e até já.